O que darias em troca, em resgate a sua alma? O que darias, o homem, para a vida eterna viver? Somente o Senhor poderoso, que um dia sofreu por você No badeiro do poste escomprado, pelo sangue que tem poder Somente o Senhor Jesus Cristo, que tomou desta taça de dor Numa cruz ele deu sua vida, para dar guarida ao vio pecador Saibas que o seu sofrimento, pelo mundo se fez transgressor Cereceu pela humanidade, seu sangue na cruz, tudo foi por amor O que darias em troca, em resgate a sua alma? O que darias, o homem, para a vida eterna viver? Só crer no Senhor poderoso, que um dia morreu por amor No calvário eu fui libertado, pelo sangue do Salvador Somente o Senhor Jesus Cristo, que tomou desta taça de dor Numa cruz ele deu sua vida, para dar guarida ao vio pecador O que daria, o Senhor, 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 Tchau, tchau.